Sildo Meirelles é figura presente em museus e exposições de todo o mundo. Tem trabalhos na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil fazia 20 anos que não havia uma amostra individual tão significativa quanto é entrevendo em cartaz no Sesc Pompeia. É mais uma ontologia, um recorte, porque tem trabalho de diferentes épocas, mas não é uma coisa abrangente, detalhista, quer dizer, não é toda a produção. Tem coisas que nem estão inteiramente, nem estão de todo. Os primeiros desenhos, por exemplo, que eu chamo de africanos, não estão aí. Tem a partir justamente de 67, por aí, 63, 64. Muitas das suas obras falam de jogo ou trazem essa ideia de jogo e de interação. Você até colocou dessa presença do público como participante. Aqui é talvez uma proposta mais ousada de interação ou é um espaço... Mas eu acho que, naturalmente, é um espaço de interação e talvez isso seja, assim, um dos grandes méritos do Sesc. E, seguramente, isso entrou nas discussões também, nessa possibilidade de interação entre obras. Então, tem algumas aqui que realmente tratam explicitamente disso, trabalham com isso. Entrevendo é o nome dessa obra, que também dá título à exposição. E para o Silvio Meirelles, nomear os trabalhos é parte importante do processo. Elas batizadas, cada uma. Ainda assim, bom, nessa altura eu já não me lembro nem do que eu jantei, mas começa a ficar difícil. Então, você põe um nome e fica mais identificável, mais imediatamente identificável. Dentro dessa ideia, dessa lógica de abdicar, digamos, da sedução do sentido da visão, a titulação não cria uma ideia? É, mas nem sempre ela enfatiza a essência do trabalho, a não ser, em caso que isso é muito preciso, ser essa série de objetos semânticos. Lá no galpão tem o percevejo, cerveja, serpente, dados e alguns outros, a porta-bandeira, que o título é parte constitutiva mesmo do trabalho. É uma experimentação de sensação, né? Eu acho que o gelo, o doce, o salgado, esse volume aqui, essa suspensão, interessante. Te causa um estranhamento, eu acho. Isso é legal. O que a gente queria, de fato, é que o público acessasse a exposição de maneira muito espontânea. Então, de maneira propositada, a gente quer, de fato, que as pessoas circulem e se encaminhem pelo espaço da convivência da forma como a própria arquiteta pensou o SESC. Eu conheci o Inutinho. Eu comecei agora, ali, da obra que dá título à exposição, né? Dá uma sensação diferente, porque tanto pelo seu pé, né, que você está pisando de uma forma delicada, e você olha pra cima, tem, tipo, um clima super tenso, que deixa a obra, enfim, assim, mais tensa, mas é super legal, é super interativa. Ao contrário de praticamente todos os trabalhos do Sildo, quando ele efetivamente cita o material, ele está usando aquele material, aqui é um dos poucos em que você sente, de fato, que não são ovos. Eu tenho pouco contato, quase não sei nada sobre ele, e vim me provocar, na verdade. Ah, que ótimo! O que você achou? Isso daqui foi o comecinho, você acabou de entrar, hein? Foi, pois é. Essa foi a primeira, o que mais me chamou a atenção é ter essa pele fina, né, esse tecido, que criava um novo ambiente, e aí o que me chamou pra dentro foi essa luz, que é diferente, e tem esses ossos pendurados. Ver uma parte da sua obra exposta e com essa nova proposta de interação fora de uma galeria, qual a sensação de olhar também a sua própria produção em perspectiva? É sempre uma coisa interessante pra mim, não sei se pro público vai ser, mas de você poder, em alguns passos, mudar de um ano pra 20 anos depois, e visitando cada uma, e com todas as memórias relativas aqui do trabalho, e isso é uma... mas aí é uma espécie de prazer hedonístico por individual.